que estavam dentro da casa. Perdi tudo, perdi, perdi, perdi minhas cadeiras, olha a situação das minhas cadeiras ali, tudo destruído. Meus ventiladores lá, meus móveis, tudo no meio da rua. De acordo com o proprietário, a inundação no local só aconteceu por causa de uma galeria do bairro que não recebe manutenção adequada. O negócio foi a galeria que a prefeitura limpou e não, aí juntaram o material na boca das galerias e não vieram pegar, aí foi entupido. Agora, o aposentado, por conta do problema, solicita uma posição da prefeitura de Teresina. Estou querendo que o prefeito se sibilize comigo, ele veja a minha situação, mande uma pessoa dele vir aqui olhar meus prejuízos, está entendendo? Porque eu não vou poder arcar com isso aqui, eu não vou poder arcar com isso aqui, eu sou pobre. E o superintendente executivo da SDU Leste, Paulo Roberto, garantiu que vai mandar um engenheiro até a rua Lindói ainda hoje pela manhã para verificar o problema e tomar todas as medidas necessárias.